Se acaso um dia você, meu bem, me deixar sozinho Eu não terei mais razão para viver Só de pensar em tamanha desventura Eu me revolto contra o mundo e o meu ser Você é tudo que há de belo em minha vida Minha alegria, minha paz e minha dor Minha esperança, meu passado e meu futuro E no presente é meu verdadeiro amor Se é verdade que você me amou Se é sincero em dizer que me quer bem Então me digas que será somente minha E eu prometo que serei só teu também Você é tudo que há de belo em minha vida Minha alegria, minha paz e minha dor Minha esperança, meu passado e meu futuro E no presente é meu verdadeiro amor Minha esperança, meu amor Minha esperança é meu verdadeiro amor Minha esperança é meu verdadeir